O Caixara é a grande sensação do campeonato, classificou-se para os jogos semifinais. O adversário será o Panaíba, domingo em Campo Maior. Urge da parte da federação a necessária atitude para que, em Campo Maior, os dirigentes da federação acertem com o prefeito daquela cidade melhorias, limpeza, adequação, pouco gasto, mas que coloque o estádio deus de Timelo em condições perfeitas para que haja um jogo Caixara contra o Panaíba, porque a outra semifinal será disputada em Teresina, River e Piauí.